Acostumado a vários títulos nas últimas temporadas, a torcida do Flamengo ficou na saudade com os grandes títulos de 2021, pois o time foi eliminado da Copa do Brasil, foi vice da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E para acabar com toda essa tristeza da nação, a diretoria resolveu investir pesado, pegou toda a grana ganha dos últimos títulos do time e somou ao todo 3 bilhões de reais para investir em pesado mesmo na temporada de 2022. E o primeiro grande investimento foi a volta do Mister, é isso mesmo, Jorge Jesus chega novamente e promete levar o Flamengo a outro patamar, assim como em 2019. Mas a pergunta que vos faço é, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Se tá curioso pra saber, já chega e explode o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2 e bora lá! Hashtag partiu! Então é isso mano, Mister Jorge Jesus já tá dando sua entrevista, a volta chegou E o Flamengo tá na Copa do Brasil, tá na Florida Cup, tá na Libertadores e tá no Brasileirão de 2022. Elenco rubro negro que terminou a última temporada tem esses caras aqui ó, exceto o Joãozinho que a gente vai dispensar ele, que é um cara de outro experimento que eu já fiz. Como é apenas uma temporada, a gente tem que contratar rápido o máximo de grandes jogadores que conseguirmos. E se o time for a final do Mundial de Clubes, é claro que vamos jogar. Mas tá aí Roy Cachote, pra quem não tá ligado, outro personagem do canal, esse a gente ignora também pra não contratar jogadores fake. O time já vem pesado pra buscar Rallison. Ter tido aí como o melhor jogador do gol do Brasil nos últimos anos, vamos ter que pagar meio bilhão de multa recesória. Diego Alves não tá indo bem, cara, ele tá oscilando bastante em alguns jogos decisivos e é por isso que vai a Alisson no lugar dele. Defesa do Flamengo muito contestada, a gente pode tentar aí o Marquinhos, cara, voltando a buscar jogadores brasileiros no nosso investindo. E só com o Marquinhos e o Alisson já estamos gastando um bilhão dos três. Felipe Luiz é o monstro da lateral esquerda, mas a idade pegou pra ele e vamos buscar um jovem. Renan Lodi, do Atlético de Madrid, tá valendo 184 milhões com multa recesória. E ele quer vir pro nosso time, então vamos mandar oferta. Mr. Jorge Jesus também tá querendo jogadores portugueses. E o Ricardo, mano, lateral direito, bom demais do Leicester City. Vamos oferecer aí pros caras 220 milhões, um bônus de atuação porque ele não quer vir pro Brasil. Vai cláusula também no máximo e salário, cara, a gente também pode encher aí pro cara porque dinheiro não tá faltando. Pra volante o Casemiro seria excelente, a gente não vai contratar todos os jogadores do meio, é por isso que estamos pegando milionários. Jogadores com valor resorbitante, Casemiro quase meio bilhão. Salário a gente enche pra 78, bônus de atuação, bônus de gol e de vitória. Se o Flamengo não quebrar, ele vai ficar muito forte. Pra temporada já tem o carequinha do Palmeiras que veio dirigir aí ser diretor técnico de futebol do Flamengo. Ele tá com o Jorge Jesus já passando o bisu. Pra buscar grandes jogadores, temos que fazer uma limpa no Flamengo. E vamos dispensar então todos os jogadores abaixo de 70 ou acima um pouco. Temos o Andréas Pereira, o Kennedy, o Thiago Maia e o Bruno Viana de empréstimo. Não vamos dispensá-los, cara, mas vamos contratar os outros que a gente tá tentando. Infelizmente, alguns aí já não tão querendo aceitar. Agora sim conseguimos o contrato dos 5 e sobrou 1 bilhão e 100 milhões. O nosso time tá montado dessa maneira. Gastamos a grana aí pra reforçar a defesa. O Davi Luiz segue aí o único dos titulares já do Flamengo. No meio campo, Casemiro, o Andréas Pereira, de Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. O restante de reforços talvez que a gente possa conseguir. Vamos buscar na próxima janela aí de transferências. Terminou a Florida Cup. O Flamengo foi campeão com duas vitórias e um empate. Começou a Copa do Brasil, Flamengo suado eliminou vitória com duas vitórias por 1x0. Copa do Brasil seguimos avançando, já estamos nas quartas eliminando o Cruzeiro e vamos pra semifinais. Jorge Jesus tá dando declarações antes do início da Libertadores. Flamengo traumatizado com o último vice-campeonato. Mas a estreia foi muito boa, 2x0 pra cima do Racing da Argentina. Num grupo que além deles tem Serro Portenho e Penharol do Uruguai. O time elimina o Inter nas semifinais 5x3 e vai pegar o Atlético Mineiro. Pode ser hora de dar o troco. Jorge Jesus começa a conversar com o carequinha ex-Palmeiras dizendo que precisa de mais reforços. Ele é doido. Primeiro jogo da decisão, 2x0 pra cima do Galo. O Flamengo tem uma excelente vantagem. Mas enquanto isso, vamos pra terceira rodada da Taça Libertadores. E o Mister segue rotando o time, né? Ele gosta de uma rotação ali, misturar um jogador pra lá, outro pra cá. Diferente da vida real, que ele não colocava reserva de jeito nenhum. Vamos pra decisão, Copa do Brasil. Se o Flamengo destrói o Galo, 3x0 destrói não, né? Duas vitórias bem simples, 2x0 e 1x0 e conquista a Copa do Brasil. Primeiro caneco, objetivo confirmado. Início do campeonato brasileiro, o Mister tá avisando. Não vou poupar é ninguém. Não tem dessa comigo. Sobre a artilharia da Copa do Brasil, o Arrascaeta foi o terceiro com 5. Renato Augusto do Corinthians ficou em primeiro. E sobre os títulos individuais, Renato Augusto, artilheiro, né? Líder de assistências foi o Nacho. O melhor jogador foi o goleiro Alisson. E o Jorge Jesus, o melhor treinador. Treia no Brasileirão com 4x0 no Maraca, pra cima do Cuiabá. Terminou a fase de grupos da Libertadores. Flamengo 100% em primeiro com 18 pontos, assim como o Boca. Os dois estão super aí, mano. Buscando até o Palmeiras pra vermos que eles também estão invictos, porém empataram o jogo. Janela acaba de abrir, a última janela do nosso experimento. E vamos buscar agora atacantes. Uma boa opção pode ser o Antony. Ponta direita aí pra alugar, pra tirar aí a vaga do Everton Ribeiro, que já tá bem veterano. 132 milhões tá de boa. O salário a gente aumenta. Ele tá favorável de assinar com o nosso time. Pra ponta esquerda, Bruno Henrique também pela idade. Cara, a gente pode tentar repatriar o Vinícius Júnior. Seria muito bom e ele tá com valor muito baixo pelo futebol do cara. E é claro que ele quer vir pro Flamengo. Só uma temporada já tá de boa. Essa é a opção. Davi Luiz também tá ficando bem velhinho, mano. É hora de buscar um super zagueirão pra fazer dupla com Marquinhos. E temos então a opção do Van Dijk. Van Dijk, mais de meio bilhão é a oferta dele e ele quer jogar no Flamengo. Conversa dura, hein? O cara tá meio pistola porque a gente tá gastando uma grana muito alta. Mas o investimento aqui não tem dessa. Vinícius Júnior, Rantoni, fecharam. Só falta o Van Dijk e ele também topou. Sobrou 200 milhões que a gente ainda pode buscar mais algum grande jogador. Dá uma ligada do Van Dijk. Acaba de chegar e promete ser um paredão ali pra não deixar a bola entrar no nosso goleiro. Diretoria do Flamengo começa a ficar nervosa. E vamos que vamos. O cara tá gritando alta aí pelo gasto muito exagerado. Saca como tá o nosso time. Muito forte, um time muito carimbado aí pra buscar esse título da Liberta. Mas vamos buscar um outro centroavante ao lado do Gabigol aí como reserva. Eu acho melhor não. Vamos fechar o time assim por enquanto. 3x0 no Atlético. Estamos na liderança do Brasileiro com 42 pontos. 14 vitórias e só uma derrota. Oitavas de final da Libertadores. Segundo jogo. Flamengo 5x1. 1x0 no primeiro. 6x1 no agregado. Tá aí o véio do saco sendo eleito o melhor jogador da Europa. Mais uma conversa aí com a diretoria do Flamengo. É o clássico contra o Fluminense. E tiraram a cadeira do Jorge Jesus, mano. Olha o coitado. Perdemos o segundo jogo aí do Campeonato Brasileiro. 1x0 pro Palmeiras. O carrasco da final da Libertadores. E a decisão pro Flamengo. O jogo contra o Fluminense na trigésima rodada. Uma vitória a gente já é campeão. E deu bom demais. 1x0 suado. Mas o Flamengo levanta mais um caneco. Copa do Brasil e Brasileiro deu bom. Agora bora de Libertadores e quem sabe Mundial. Eliminamos o Inter nas quartas de final. 6x1. Agora pegando o Palmeiras nas semifinais, cara. Quartas de final pra cima do Inter. Semi 2x0 no Verdão. Vamos pro segundo jogo. Segundo jogo é agora. Bora ver. 4x0 no agregado. Descontamos aí a eliminação na decisão da Libertadores de 2021. É agora a grande final da terça Libertadores da América. Marquinhos é o capitão. Jorge Jesus tá falando. O time só joga pra frente. Que se dane o resto. Ou a gente toma uma goleada histórica. Ou a gente dá uma goleada histórica. E 2x0. Nenhum nem outro. Flamengo vence a Universidade Católica. E estamos no Mundial de Clubes. Terminou o Campeonato Brasileiro. 108 pontos, 2 derrotas, 0 empates, 36 vitórias. E olha a seleção do campeonato. Caraca, eu nunca vi tanto jogador do mesmo time. Antony, D. Arrascaeta, Diego Ribas, Casemiro, Ricardo Pereira, Van Dijk, Marquinhos e Alisson. Só o Hulk, o Arana e o Edenilson ali no meio. Neymar, melhor do mundo. É só no PES 2021. Sobre a Libertadores, Artilharia, Arrascaeta e Gabigol ficaram na frente. Nos passes, o Casemiro ao lado do Nacho, do Tyson, do Felipe Melo e do Vera, do Argentinos Júnior. Sobre o Campeonato Brasileiro, Arrascaeta, incríveis 28 gols. Quase, mano. 10, quase 10 gols a mais que o Gabigol. 9. O Antony ficou em terceiro aí com 13. E esse foi em ultime. Nas assistências, Casemiro e Diego Ribas em primeiro com 19 passes cada. E o craque do campeonato foi o Alisson, o melhor técnico, o Jorge Jesus. Mundial de clubes, já sabemos o nosso adversário. Lembrando que a gente só joga se o time chegar à decisão. Então vamos ver 3x0 no Tigres. Vamos enfrentar o Chelsea, que bateu 3x1 o Al-Ali. Dá um confere aí na tela o time que vai jogar essa final contra o Chelsea. Bora lá então. Gabigol toca nela. Bola rolando para a decisão. Nível lenda. 6 minutos de duração. Aí não pode dar mole não. O Chelsea vem chegando. Já próximo da grande área. Caíram, pediram faltas. Está valendo quase tudo. Bateu rápido. Olha a batida e gol, mano. Gol do Chelsea, Timo Werner. O Chelsea tem uma excelente cobrança de falta. Mais um, bateu a rede. Gol do Chelsea, 2x0. Antony, bola com o Ricardo Pereira. Dá velocidade para o Flamengo. Vamos diminuir ainda no primeiro tempo. Achou muito espaço, deu toque para o Gabigol. O goleiro tirou do pé dele. Afasta a mão a zaga. Ricardo Pereira na sobra. A defesaça do goleiro do Chelsea. Vamos pressionar, mano. Vem na... Bugou. Vinícius Júnior bugou. Em saboado, o Vinícius Júnior pediu, recebeu. Ainda tem mais uma possibilidade de gol no primeiro tempo. O toque para dentro da área. Foi pênalti. Penalidade máxima a favor do Flamengo. Aí vão dizer que teve a Pito Amigo. Mas vamos ver no replay. O Arrasca dominou. Pênalti claríssimo. Vamos com o Gabigol na batida. Gabigol. Se ele bate bem na vida real, eu sei. Eu quero ver aqui. Foi para a bola, Gabigol. Mendy no meio. Defendeu. Ave Maria. Perdemos o pênalti. Antony, Antony chegando na linha de fundo. Não teve espaço. Volta para o Arrascaeta. Bate para o gol. Bate para fora. Tem Gabigol. Aí o Vinícius Júnior. Apareceu sozinho o Antony. Vem para fazer Antony. E defendeu de novo o goleiro do Chelsea. A gente vai criando as chances, mas a bola não entra. Vinícius Júnior desarma no meio. Toca para o Gabigol. Tenta cavar a falta. O Van Dijk está todo no ataque também. Limpou. Bateu. Van Dijk. Goleirão pega de novo. E bola com o Ricardo Pereira. Flamengo em ação. Bola para o Renan Lodi. Limpou. Vai de novo. Outro pênalti para o Flamengo. Eu não acredito. Segundo pênalti para o Rubro Negro. Jogadores do Chelsea ficam pistolaços à vida. E realmente foi, mano. O Cantê pisou no pé do Renan Lodi. Mas deixa aí no comentário se você concorda ou não com esse pênalti. Gabigol foi fazer gracinha de bater no meio. É, mano. De cavadinha não deu bom. Vamos ver agora. De cavadinha de novo. Ele tem a parada roxa. É gol do Flamengo. 2x1. Faltam 20 minutos. Dá para buscar o empate. Flamengo de novo. Gabigol segue o Van Dijk ali na frente. Vinícius Júnior. Que bolão para o Gabigol. Gol do Flamengo. Que boa chorada. Gabigol empata um jogo praticamente perdido. A hora que a gente criou vergonha na cara e seguiu o que ele está mostrando aí. O Lister mandou o time e todo mundo para o ataque. Deu bom demais. Que bolão do Vinícius Júnior. E olha como a bola chorou, mano. A gente completou depois. Mas eu acho que já estava lá dentro. O Chelsea nesse momento também vai todo no ataque. Coloca um zagueiro assim como o Flamengo. E o jogo vai ficar totalmente aberto. Lançamento para o Vinícius. Ele não acompanhou a jogada. Vai batida para frente. Momentos finais de um jogaço de Mundial de Clubes, hein. Que final de Mundial. Aí tem que alcanhar. Um jogador agrediu o outro. Um jogador do Chelsea agrediu o outro. O cara simulou ali na cara dura. Bola para o Andréas Pereira. Está pedindo o Gabigol. O tapa. Não arrasca. Aeta do Flamengo. Do Flamengo. Arrasca. É do rubro negro. Uma vitória. Uma virada histórica para cima do Chelsea. Vai Flamengo nessa bola de contra-ataque. O lançamento para o Andréas. Para ele se redimir de 2021. Tocou para o Gabi. Do Gabi para o Arrasca. E a bola lá dentro. Flamengo vira. Virou. Incrível. Não fizemos uma alteração sequer, mano. O jogo está acabando. Eu estava pensando em colocar o Michael. Mas essa virada foi horrorosa. Eita. Sai errado demais. O time já recua. Mas o Chelsea vem com tudo. O Alisson. Defendeu para o Flamengo. Chelsea tendo essa última bola. O goleirão ficou por lá, mano. Falta um minuto mais os acréscimos. Jorginho na bola parada. Vem cruzamento venenoso. O Rundiger por cima. O jogo vai acabar. Aí o Vinícius Júnior. Dominou. Tem mais Flamengo. Ele não está impedido. Ele não está. Vem trazendo essa. Chamou o Gabigol. Tem o Antony na direita. Devolveu para o Gabi. Do Gabi era para o Vinícius. Ele fez um partidaço. Mas está lá. Fim de papo. Com a volta do Mister. Três bilhões em caixa. O Flamengo reconquista o Mundial de Clubes. Está o Andréas Pereira aí sendo abraçado pelo Mister. Mister Jorge Jesus jogado pelo alto, hein. Torcida está louca. Insandecida com ele. A melhor hora agora, Marquinhos levanta a taça do Mundial de Clubes. O Flamengo levou. E se você curtiu o experimento, explode o botão do like se ainda não deixou. Tamo junto sempre. E até a próxima, molecada.